Eu tirei o título, 16 anos, votei já na eleição em 2002, primeira eleição que eu participei, e já na outra eleição, não no 2004, de 2006, eu me voluntariei para estar participando também ativamente, não só ir lá e votar, mas sim contribuir ainda mais para esse processo democrático aí. É uma paixão que eu tenho mesmo desde criança, muito novo. Obrigado.